A tropa tá na pista, porra, é só falpa, só 7.62, só 7.62, a tropa do urso, porra, a tropa do piranha, cara, só 7.62, a tropa tá puta, hein? Espera, sejam bem-vindos, mais uma vez ao canal RJ, deixem seus like e se inscrevam no canal, vamos com a notícia. CV está retomando as comunidades de engenheiro pedreira, segundo informações, bandidos denominados tropa do urso fazendo rondas na favela São Jorge, recém tomada, todos com uniformes, camuflados ou roupas pretas de tocas e luvas semelhantes, usadas por policiais do bote e choque. Faz dias que os traficantes do CV receberam investimentos da tropa do urso e piranha e desde então eles estão invadindo territórios perdidos, com grande poder félico e um arsenal de fuzis e granadas eles estão invadindo e expulsando os rivais das comunidades de engenheiro pedreiras e Japeri já falaram que a missão delas é vermelhar 100% a região. Relatos de tiros constantes pela bairro, dizem moradores que de repente os tiros começam e só termina de manhã. Essa guerra já dura meses. Gostou da matéria? Deixe seu like e se inscreva. Valeu pessoal! A tropa está na pista, porra! É só falpa! Só 762! Só 762! A tropa está puta, hein? Está aí!